Salve salve crudilover! É com muita alegria que nós compartilhamos com você o nosso cheesecake vivo de morango crudívoro vegano. Crudívoro pois não vai ao fogo e vegano porque não tem exploração nem sofrimento animal. Já salva esse vídeo na sua playlist porque você não vai encontrar nada igual na internet. Não precisa de óleo de coco, açúcar e nenhum outro produto processado ou industrializado. Apenas ingredientes integrais, do jeito que a mãe natureza fez, com todo o seu pacote nutricional, bem como a água, as fibras, os sais minerais e as vitaminas. Além disso, esta torta não vai ao congelador, pois é sabido que congelar os alimentos também gera perda de nutrientes, menos que o cozimento, mas também gera. Imagina aquelas batatas vendidas nos mercados que foram pré cozidas e congeladas e depois nós fritamos em casa. Os nutrientes foram para o beleléu. Inclusive, tem um estudo bem legal em que é comparado a aura de um alimento cru ou a de um cozido. É bem interessante. Se você procurar por fotografia Kylian, vai encontrar. Bora para a alquimia! Vamos quebrar esta receita em três etapas, que vamos chamar de base, recheio e cobertura. E para começar, deixar, deixaremos de molho em água potável por oito horas, 300 gramas de amêndoas cruas. O que vai dar, mais ou menos, dois copos de 250 ml, como este aqui. Vamos seguir a proporção de um para um e meio, ou seja, para cada medida de amêndoas, uma medida e meia de água. Então, neste caso, serão 750 ml. Enquanto aguardamos, faremos o nosso iogurte natural para o recheio. Ele é importante para deixá-lo mais firme, já que o coco é uma boa fonte de gordura. Para tanto, vamos precisar do suco de meio limão. A polpa de um coco verde. E água de coco. Só o suficiente para conseguirmos bater tudo. E água de coco. E água de coco. COVEMHRI. Enquantoυm. Removeremos as partes da quenga que ficaram grudadas na polpa porque elas têm um gosto amargo E como a gente sabe que a polpa do coco está bem carnuda nós escolhemos os cocos mais compridos e menos redondos e com a casca mais machucada que são sinais de maturação Vamos bater tudo no liquidificador transferir o nosso iogurte para um pote com tampa e reservá-lo na geladeira Tchuin, tchuin, tchun, climb Para adiantar faremos também a etapa da cobertura Vamos bater mais uma vez no liquidificador 50 gramas de sementes de chia 300 gramas de morangos 150 gramas de tâmaras frescas graúdas e o suco de meio limão Mas antes removeremos as tampinhas e os caroços das tâmaras para evitar acidentes E para facilitar a mistura vamos adicionar todos os ingredientes na ordem do mais líquido ao mais seco com exceção da chia que nós colocaremos depois Com a mistura bem homogênea vamos transferi-la para um pote colocar a chia mexer bem tampar o pote e levá-lo à geladeira da mesma forma que fizemos com o iogurte Oh yeah A próxima coisa a ser feita é descartar a água em que as amêndoas estavam demolhadas e remover as suas peles com as unhas Com todos os ingredientes prontos podemos seguir para a etapa do recheio Estamos fazendo o caminho de trás para frente vamos precisar do suco de meio limão 300 gramas de bananas sem considerar o peso da casca as amêndoas demolhadas e o iogurte de coco só o suficiente para conseguirmos bater tudo bateremos tudo novamente no liquidificador e vamos usar uma cenoura como bio-socador após transferirmos o recheio para um recipiente com tampa e levá-lo à geladeira para esfriar prepararemos a etapa que vai suportar tanto o recheio quanto a cobertura a base a base precisa ser sólida isso é para a vida desta vez vamos usar um processador de alimentos e os ingredientes são uma maçã 150 gramas de nozes e 250 gramas de tâmaras frescas graúdas primeiro daremos uma pré-triturada nas nozes e depois vamos adicionar as frutas em seguida transferiremos a massa para uma forma de fundo removível de 20 cm de diâmetro e vamos espalhá-la pressionando-a com os dedos dá para usar também uma colher para deixar a base mais lisinha imediatamente já podemos despejar o recheio antes de colocarmos a cobertura levaremos a nossa torta à geladeira por mais 4 horas a fim de garantir que o recheio fique bem firme chegou a hora da verdade mamma mia! Tcharam! Olha que temos! Uhul! Tem uma amiga do seu trabalho aqui que é essa receita, não foi? Sim! A Sara! Olha aí! Essa receita é para todo mundo, mas especialmente para você, Sara! Ela vai gostar! Sim! E aí, você gostou também? Então, por favor, comente, curta, se inscreva e ative o sininho de notificações para saber quando sair mais receitas imperdívoras! como essa? Imagina se você é dono de um restaurante e coloca essa opção como sobremesa ou ainda, se você leva essa torta em algum evento familiar ou de amigos será sucesso aonde for! Com certeza! E aí? Bora provar? Bora provar! Bon proveitio! Bon proveitio! Bon proveitio! Hum! Hum! É doce, mas não muito! Dá para sentir o gosto das nozes, da base, o morango é claro e essa cremosidade do é uma receita divina! Hum! Mais uma receita diretamente dos pergaminhos perdidos do Edwin! Hum! Muito bom! Gostou? Amei! Subiríamos para o mezzanino do Masterchef? Com certeza! Imagina se tivesse o Masterchef crudivegano! Hum! Só que dependendo da receita, a prova teria que ter mais tempo! Esperamos que você tente quando encerrar esse vídeo e até a próxima receita do Edwin! Tchau!